Música A noite foi de muitas informações para as candidatas a Miss Poços de Caldas. Orientações de etiqueta, postura, fotografia, moda, autoconfiança e muito mais. Uma oportunidade de aprendizado e troca de informações. O workshop das Misses contou com a presença de profissionais renomados, como Rafael Garrone, estilista formado em Milão, que já atuou com grandes nomes na Europa e Estados Unidos. Ele abordou a importância da alta costura. Trazer a realidade delas para o vestido, trazer o conteúdo da história delas para o vestido e elas apresentarem o vestido como uma parte delas na passarela. O vestido, do mesmo jeito que ele pode ser um pró, ele pode ser um grande contra, se ele for mal feito ou mal utilizado. Então a gente tem que ensiná-las a usar, digamos, essa arma aí a favor. Um dos assuntos trabalhados também foi a questão do excesso da autoconfiança, que pode acabar prejudicando a candidata. A conversa foi com Paulo Zani, hair stylist. O excesso de autoconfiança, ela pode ser totalmente negativa, fazendo com que ela pense que ela queira chegar a algum lugar e isso faça com que seja totalmente destrutivo. Porque nós no mundo de hoje queremos humildade. É o que há de mais bonito para a essência de uma mulher. Ela tem que ter primeiramente a humildade para que ela não tenha essa confiança total e se predisponha a ser uma vencedora. Já em matéria de postura, vídeo e presença de palco, a aula foi com o fotógrafo Tiago Almeida. A questão do olhar para a câmera, a questão da direção do rosto, mãos, né? É toda essa questão de como se portar diante de uma TV ou até mesmo de uma câmera fotográfica. A empresária Leila Naves, formada em logística e consultoria de imagem, também acrescentou e muito para as jovens candidatas, ensinando sobre etiqueta e ética profissional. Ética, respeito é um momento de concurso, aprender a silêncio, desejar o sucesso de todo mundo, a intrigas, que é um momento complicado, principalmente no grupo de mulheres. Então é muito importante a ética e o respeito junto nesse momento. As belas mulheres mostraram que, de fato, estão aqui para crescer e ir além. Ensinando bastante coisa para a gente, passando informação do concurso que a gente precisa e está atualizando a gente as informações, porque tem muita gente que não conhece muito bem ainda. Aprendemos muita coisa, como desfilar, as poses que a gente vai... Na hora, assim, a gente teve bastante dúvida, já perguntou, assim, então na hora a gente vai fazer bem legal. A gente aprende como se portar a maquiagem, até uma boa autoestima, é muito importante. Foi muito bom participar. Participar do workshop foi uma experiência incrível, porque teve vários profissionais e são os melhores da cidade. Foi muito bom o aprendizado. E aí E aí Tchau, tchau.